Uma coisa que eu me lembro também, quando era garota, saímos manhãzinhas, 4 horas da manhã, íamos no carro das vacas, íamos para uma caixa molho-bolsas que uma avó tinha, que era a bolsa das fragas, e tinha lá um penedo muito grande, chamavam-lhe o penedo da mora, em cima desse penedo, a gente punha-se em cima desse penedo e víamos, era para lá de cura ainda, víamos a ponte de Tuí, víamos passar o comboio em Tuí, e tinha um buraco, tinha um buraco por baixo desse penedo, que diziam, a gente chamava-lhe o penedo da mora, porque diziam que nos tempos antigos, não sei, que antigamente aparecia lá uma mora, e aquilo tinha um buraco, e eu punha-me, abaixava-me a ver se via a mora, mas eu não, filha, não vale a pena ver, que ela não aparece, que ela só vem de noite, mas a gente ia de madrugada, quando chegámos lá já era dia, de noite não caía, nunca cheguei a ver a mora, eu muito gostava de ver a mora.